Opa, e aí manos? Bem, o Saiko morreu. Infelizmente esse dia chegou. Mano, espera aí, calma, calma, não leva essa parte desse vídeo a sério, eu tenho certeza que eu tenho que explicar isso daqui pra vocês, aqui nesse início de vídeo, porque sei lá, vai que alguém acredita nisso tudo, então não, o Saiko não morreu, fica tranquilo. Mas enfim cara, é Saiko, um carinha muito conhecido aqui na internet pelo seu humor, só que principalmente pelas animações que ele fazia no seu canal de animação. E eu tenho certeza que não é novidade pra ninguém, o Saiko é um cara que ele sempre foi de ficar desaparecendo de seus canais, sem dar nenhum aviso em suas redes sociais, o cara ele simplesmente some, tá ligado? Tipo sim, do nada. E eu tenho certeza que muitos de vocês já sabem também que há um tempo atrás ele acabou se envolvendo em algumas polêmicas tanto que chatas envolvendo a fanbase dele, e agora, simplesmente, ele acabou sumindo de novo. Mas caras, tem muita coisa pra falar pra vocês, então vem comigo que logo depois dessa intro, eu posso te explicar tudo um pouco melhor. Ok ok caras, talvez esse início de vídeo tenha sido sério até demais, então fiquem tranquilos, esse vídeo aqui é só algo mais descontraído que eu gostaria de fazer aqui pra vocês. Mas enfim caras, o Saiko sumiu, pode-se dizer que esse é um tema até que bem recorrente aqui no YouTube. Fazer o que? O cara sai, não fala nada, bicho, aí as pessoas ficam querendo saber o que que aconteceu. Mas caras, eu creio que eu, o Olanzito Gamer XD, foi a primeira pessoa a fazer vídeo sobre esse tema, que seria o Saiko desaparecer toda hora assim, e tentar saber o motivo disso tudo. E eu falo isso porque simplesmente eu sou um cara que curte bastante muito o Saiko como criador de conteúdo em si aqui na internet. Seja desde a época que ele fazia seus vídeos de Toon Vlogs, ou até mesmo no canal de gameplays dele. E eu sempre ficava vendo o Saiko sumindo da internet do nada, então eu decidi ir atrás saber o motivo disso tudo. Enquanto eu fui atrás saber o que que aconteceu com ele, eu decidi fazer um vídeo sobre tudo isso. Só que meio que esse meu vídeo acabou dando uma bombada aqui no YouTube, e muitos outros canais fizeram vídeos iguais o meu. E não, eu não tô reclamando e nem falando que isso daqui é errado, cada um faz o que quiser. Mas agora, eu queria focar nesse meu vídeo antigo que eu fiz há um tempo atrás. Nele, eu tinha ido atrás das redes sociais do Saiko, e ele aparentemente estava meio cansado disso tudo, de ficar sempre fazendo a mesma coisa. E decidiu ir pra projetos novos e focar em algumas coisas diferentes, pra não ficar sempre na mesma, tá ligado? Até porque eu tenho certeza que enjoa bastante sempre ficar fazendo a mesma coisa. E o único cara que eu conheço que faz a mesma coisa por muito tempo, só que de uma forma muito boa, é o Vinícius 13. Ele é um cara que eu admiro bastante. Mas isso não tem nada a ver com vídeo, voltando um pouco... Mas isso acaba não sendo uma novidade, porque eu acho que todo mundo já sabe que o Saiko parou com os vídeos de Toon Vlogs, porque ele estava cansado de ficar fazendo aquilo, ele meio que queria fazer algo novo, diferenciar, saca? Assim como ele fez da última vez que ele sumiu. E meio que deu pra ver que ao longo do tempo, ele é um cara que sempre busca trazer algo de novo para a internet como criador de conteúdo. Só que dessa vez, eu posso te garantir que as coisas são um pouco mais diferentes. Porque se você entrar no canal de gameplays dele, você vai ver que ele já tá há mais de dois meses sem vídeos lá. E o canal primário dele, que seria o de Toon Vlogs, tá parado há muito tempo. Esse daí nem conta mais, cara. Só que, cara, diferente da outra vez em que ele sumiu e falou algo nas redes sociais dele, dessa vez, ele não comentou nada sobre isso. Seja no Twitter ou em qualquer outra rede social dele, dessa vez, ele não falou nada sobre isso tudo. Só que, caras, uma mania minha que eu tenho, acabou me salvando bastante em toda essa ocasião, porque, por algum motivo que eu desconheço, eu tenho uma mania de ficar entrando na box de canais quando eu entro em qualquer canal no YouTube, pra ver no que que ela é inscrita e quais canais ele recomenda. Que seria essa abazinha que todo mundo tem aqui no YouTube. E fazendo isso, eu acabei achando um canal que chamou bastante a minha atenção, que seria um canal chamado Kaka Saiko. E eu sei que não é novidade pra ninguém, que o Saiko, ele possui um bilhão de canais diferentes. Seja um canal que é apenas dele, ou até mesmo um canal que ele acabou criando com amigos dele. Só que, eu realmente não me lembro de ter visto um canal com esse nome e essa foto de perfil. Então, eu decidi entrar nesse canal e pronto. Lá tinha um vídeo do Saiko postado há alguns dias atrás com um título. Era só pra ser um vídeo pra monetizar o canal. E eu acho que você não precisa ser nenhum Albert Einstein pra saber o motivo desse vídeo, né, cara? Mas, enfim, caras, resumindo esse vídeo pra vocês, é só mais um vídeo bem estranho onde o Saiko faz MLG enquanto fala que tá produzindo vídeos pro canal Saiko Joga e pra esse novo canal dele, chamado Kaka Saiko. Só que ele não fala ao certo sobre o que vai ser esse novo canal. Ele apenas fala que vai ser uma surpresa pra todo mundo e que ele vai falar sobre o que é esse canal quando ele fizer um vídeo pro canal Saiko Joga. E eu tenho certeza que, vindo do Saiko, vai ser uma parada muito braba. Porque, assim como qualquer outro criador de conteúdo, ele quer sempre inovar e não ficar sempre na mesma. Porque, querendo ou não, o público que consome vídeos aqui dessa plataforminha vermelha, ele tá sempre crescendo, então os gostos de vídeos dele vai sempre mudar. Então é sempre bom tentar atrair um público novo pro seu canal. Mas, enfim, caras, esse foi o vídeo. Eu espero ter conseguido passar tudo da melhor forma possível. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aí no canal, porque isso me ajudaria bastante. E dá like e compartilha com seus amigos, porque isso também vai ser muito brabo. E comenta aí embaixo nos comentários o que vocês acharam sobre tudo isso. E bora debater um pouco mais. E por ora, é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu me chamo Olan. Fui.